E agora eu vou trazer para vocês porque a família e amigos da médica Ariane Albuquerque, Estevam Risso da Silva ainda tentam aceitar a morte dessa profissional de apenas 34 anos que estava no avião que caiu na cidade de Vinhedo na última sexta-feira. A médica e a família são aqui de Fernandópolis, região aqui da nossa São José do Rio Preto. Vamos acompanhar. Um olhar longe e uma expressão de profunda tristeza. A sobrinha Ariane Albuquerque, Estevam Risso da Silva, tão amada pelo seu Paulo foi uma das vítimas da tragédia do avião que caiu na cidade de Vinhedo. Através do meu cunhado, ele me ligou e até então eu não estava sabendo de nada. A gente tinha visto, falando a respeito do avião, mas jamais imaginava ela estar nesse voo. E através da ligação dele a gente ficou sabendo e fomos entrando em contato com os pessoal e encaminhamento e a gente ficou. Paulo lembra que Ariane, de 34 anos, tinha uma alegria contagiante. O sorriso da sobrinha encantava a todos. Até agora, Paulo acredita estar em um sonho. É como se Ariane fosse chegar a qualquer momento na sua casa. Aí veio o desespero, né? E até hoje eu não... Ainda não caiu a ficha ainda, né? Que realmente foi ela. E às vezes eu imagino... Ela está entrando aqui. Entrando risada e falando... Não é fácil. Aos 9 anos de idade, Ariane já falava para a mãe que queria ser médica. E ela realizou esse sonho. Se formou em 2015 em uma faculdade de medicina na cidade de Fernandópolis, a 120 quilômetros aqui de São José do Rio Preto. Ela começou trabalhando em uma UBS, como médica de saúde da família. Segundo o tio dela, o seu Paulo, Ariane não queria status de médica. Queria salvar vidas, cuidar de pessoas. E foi isso que ela fez durante esses anos de dedicação à medicina. Ela era residente de oncologia e estudava em Cascavel, no Paraná, cidade onde morava também. A Ariane deixa a família, o esposo e muitas pessoas que a amavam. Mas a grande missão dela foi como médica. Uma pessoa que cuidou de tantos outros, que salvou vidas e que deixa esse legado de missão nesse ofício tão importante. Esta médica estudou com Ariane. As duas dividiram o sonho da medicina. Merabe conta que a amiga tinha uma grande energia e sempre estava feliz. A Ariane, desde o início, ela era um destaque. Ela era um destaque não só como profissional, que ela sempre foi uma aluna muito boa, daquelas das boas notas, muito estudiosa e tudo mais. Mas o que a Ariane mais destacou, desde o início da faculdade, era o tipo de pessoa que ela era. Ela era uma pessoa extremamente empática, amorosa. A gente não consegue lembrar, eu particularmente, não consigo lembrar de um momento sequer que a Ariane esboçasse tristeza, sabe? Ela estava sempre sorrindo, ela estava sempre falando de amor, ela cantava bastante. Então, era comum ela cantar algo, alguma coisa. Acho que todo mundo da sala já viu ela cantar pelo menos uma vez. E ela sempre falava de amor, de compaixão, de ajudar o próximo. Merabe se emociona ao lembrar da grande médica e pessoa que a Ariane era. Porque eu posso dizer que da turma inteira, inicialmente a gente era 108, depois formamos 59. Da turma inteira, de 108 médicos formados, 59 no final, a Ariane era a melhor de nós. Eu não tenho, e sei que a turma inteira concorda com isso, que ela era uma pessoa diferente. Eu tenho a minha religião e eu gosto de pensar que aquele versículo, Bem-aventurados que dormem no Senhor, se aplica perfeitamente à Ariane. Porque ela era diferente, ela era de uma compaixão diferente, ela era de uma energia positiva, de uma medicina humanizada, aquela pessoa que veio para fazer a diferença na vida de outras pessoas, não na vida dela, entendeu? Em questão de segundos, uma vida é salva pelas mãos de competência de um médico. Em segundos, o avião ATR-72 caiu e vitimou 62 pessoas. O Brasil perde um profissional incrível. Os pacientes perdem uma médica diferente. É uma pena para nós, para nós seres humanos aqui, a gente perdeu uma pessoa maravilhosa. É uma pena. Mas, Deus sabe o porquê das coisas. Vamos por a fé nele. Uma pessoa amável e vocacionada a cuidar de pessoas. Foi assim que o esposo de Ariane demonstrou seu total amor à médica. Eles se casaram em Fernandópolis, cidade natal de Leonardo. A cidade em que eu conheci a minha esposa, e eu casei com ela oito anos atrás, e foram os oito anos mais felizes da minha vida. A Ariane sempre teve o sonho de ser oncologista, desde a faculdade. E nós, há alguns anos atrás, fomos em busca desse sonho dela. Por isso, nós saímos do interior de São Paulo e nos mudamos para o sul do país. E a Ariane era a pessoa mais amável que eu conhecia. A Ariane, literalmente, era vocacionada a cuidar de pessoas. E era uma pessoa que esse mundo cruel não era digno de ter. Que esse mundo injusto não era digno de ter. Para falar para vocês da Ariane, eu acho que só quem não precisou conhecer. Só quem um dia teve contato com a Ariane já sabe quem é a Ariane de verdade. A pessoa mais doce, mais amável que eu conheci na vida. O meu eterno amor. Atualmente, a Ariane Albuquerque era residente no Hospital do Câncer de Cascavel, no Paraná. Ela estava na unidade hospitalar desde 2023. O prefeito de Fernandópolis e o hospital lamentaram a morte de Ariane. Merabe e os amigos da turma de Ariane pretendem se reunir para relembrar o período de faculdade e, principalmente, lembrar de Ariane e do quanto a médica foi importante para eles. essa situação da Ariane fez até dar um choque na nossa turma. Tipo, estava todo mundo meio distante, cada um correndo atrás dos seus objetivos, todo mundo ocupado, uma correria terrível. Aí a gente não, gente, pelo amor de qualquer coisa, a gente tem que se encontrar. Nós precisamos nos encontrar, a gente precisa se ver, a gente precisa lembrar de tudo que a gente já viveu. Homenagear a Ariane, inclusive, pela pessoa que ela foi, pela diferença que ela fez. E deu essa sacudida em todo mundo, do tipo, gente, ela estava ali agora, e de um segundo para o outro. Tantos planos, tantos sonhos de tantas pessoas já não existem mais. Olha, é terrível, né, a gente mostrar depoimentos assim, porque, como eu acabei de dizer, né, a gente se coloca na posição aí dessas famílias, de tantas famílias, né, destas 62 vítimas, né. Ariane foi uma dessas vítimas, família topou conversar aqui com a nossa produção, com a nossa equipe de reportagem. Com tudo que ocorreu, né, porque a impressão é que você está vivendo um pesadelo, né, e que você não vai acordar nunca, né, ou que você vai acordar todos os dias de manhã. E olha, gente, será que isso realmente está acontecendo? Ou eu vou ver a Ariane novamente, ou eu vou ver os meus outros entes queridos, as outras pessoas amadas também que se foram aí nessa grande tragédia, né. Ontem eu ainda estava vendo o depoimento da noiva, do piloto aí da aeronave, e ela contando durante uma entrevista que ela ainda manda mensagem para ele no celular, mesmo após o acidente, na expectativa que ele esteja vivo e que ele vá responder. É um trauma terrível, né, que vai se levar aí para a vida toda. Lamentamos muito, desejo aqui de coração que vocês tenham muita fé, que vocês se sintam abraçados também aqui por toda a nossa equipe, que a dor, que essa dor extrema seja amenizada aí com o tempo e que só fique a saudade também, né, porque perder uma pessoa, às vezes numa situação por conta de doença, que a gente já sabe o que poderá ocorrer, você fica até mais tranquilo, né, agora de uma maneira tão bruta como essa, tão trágica, numa catástrofe dessa, né, assim de repente, uma vida toda pela frente da Ariane, assim como das outras vítimas também, inclusive de duas crianças que estavam também nesse voo e que não sobreviveram. Daí a importância, né, da gente viver intensamente todos os dias, de você dar o seu melhor, de você fazer o bem, de você falar o quanto você ama as pessoas que estão próximo de você, né, da gente aproveitar o máximo da nossa vida, porque nunca sabemos o dia de amanhã e quando a gente vai partir também, né, ainda mais de uma maneira como essa, como ocorreu aí nessa grande tragédia. E aí